Na verdade, a nossa preocupação é que essa política que foi até recentemente uma política de governo, ela pudesse se transformar numa política de Estado, que a mudança de um governo para o outro não implicasse em qualquer risco de desmonte dessas ações. Até porque, nesse momento, nós estamos assistindo outros programas importantes do governo federal na área da saúde serem desmontados por uma outra lógica de ver as coisas. É o caso da farmácia popular, por exemplo. Com a transformação do Brasil Sorridente em lei, nós teremos a garantia de que, qualquer que seja o governo, nós teremos aquele atendimento básico, universal, nós teremos o atendimento especializado, nós teremos o atendimento de mais alta complexidade. E o que é importante frisar é que esse programa, ele rapidamente implicou numa mudança significativa nos indicadores de saúde bucal. O número de dentes careados por pessoa, o número de extrações dentárias, tudo isso mudou significativamente. Então, é uma política exitosa.